Eu queria poder afagar uma fera terrível Eu queria poder transformar tanta coisa impossível Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo Eu queria poder abraçar meu maior inimigo Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais Eu queria ser civilizado como os animais Eu queria ser civilizado como os animais